A gente vai cortar isso, todas as vezes que eu estou fazendo aqui. Ela também vai ser, todas as vezes que eu estou fazendo aqui. Não, é não. Oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo para o canal. Vocês viram que eu gravei um takezinho aí no início de ontem. Ontem foi dia de pré-natal, minha consulta. A amor foi comigo, a amor sempre vai comigo, gente, eu nunca vou só. Aí, a gente foi ontem, foi na parte da tarde, me consultei. Tá tudo bem, tudo certinho com a Laura, graças a Deus. Mostrei a minha morfológica que eu tinha feito para a médica. Tá tudo bem, tudo bem, graças a Deus. Tô ganhando peso, voltei a ganhar peso. Tomei duas vacinantes, gente do céu. Que vacina. Tomei a vacina da gripe e tomei a da hepatite B. Acho que é assim, tá? Runei cada braço. Esse aqui eu ainda consigo levantar, mas esse aqui eu não consigo mal mexer meu braço. Quando foi umas 4 horas, 3 e meia assim da manhã, mais ou menos por esse horário, eu acordei com muita dor de cabeça. Aí, os braços estavam latejando e com muito calafrio. E eu, meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Eu sem conseguir dormir. Eu levantei, tomava água, fazia alguma coisa, tomava remédio no passado. Foi tenso. E dormi agora de manhã, era 5 e 40 e pouquinho. Quando eu consegui dormir. Aí eu acabei de acordar, agora são 9 e 10 horas. 9 e 59. A vizinha continua dormindo. Graças a Deus, o rabinho é assim, a rotina dele é assim, pra acordar tarde. E eu levantei, mas eu tô tão acabada, gente. Eu vou tomar um paracetamol pra poder melhorar, pra poder dar início, né, ao meu dia. Eu preciso arrumar minhas coisas, fazer almoço, tudo bonitinho. Almoçar aí, eu fui resolver umas coisas na oficina, na rua também. E é isso, gente. Aí, vou mostrar pra vocês também uma roupinha que eu comprei pra Laura. Um pagãozinho, que a gente chama aqui de pagãozinho. Que é aquelas roupinhas que vem o casaquinho, a calça, a luva e aquela blusinha por dentro. Ela tem aquela que o meu irmão deu, com a minha cunhada, né, que também é um pagãozinho. Você quer o rabinho? Que é a calça, a luva, o casaquinho e a blusinha. Eu tô optando por comprar, assim, pra ela usar no início, principalmente lá no hospital, porque ela vai nessa gente em maio. E em maio aqui é muita chuva. É inverno aqui em maio. Não sei pra vocês, mas pra nós é. É muita chuva. Ou seja, então, eu vou comprar mais pagãozinho, roupinha mais quentinha, pra ela usar pelo menos no primeiro mês. Aí, depois, eu vou comprar um jupzinho pra ela bem, sabe, mais com perninha de fora, bracinho e tal. Mas, de início, eu preciso comprar roupinha de frio, porque ela vai nascer em inverno. Ela vai nascer na mesma época da Isadora. A Isadora, a gente capotava a Dora. O bichinho ficava todo tremendo de frio, porque era tempo de frio, quando ela nasceu, maio. Ela nasceu dia 15 de maio. E a Laura tá prevista pro dia 14 de maio. Só que... Eu não vou falar isso agora, não. Deixa eu falar lá pro final da minha gravidez, tá bom? É... O que mais? Aí, a Dora, a gente colocava body, calça, meinha. Ainda colocava um macacãozinho por cima, uma toquinha. Ai, meu braço. E ainda colocava... Ela fazia um charutinho com ela, com cobertor bem fofinho. Porque fazia muito frio quando ela nasceu. Aí, a Laura vai nascer no mesmo tempo que ela. Então, eu tô comprando, sabe? Eu vou mostrar pra vocês o pagãozinho. Aí, ela já tem dois pagãozinhos completinhos. Aí, ela tem um rosa, que foi o que o meu irmão deu pra revelar com a Daniela. Que vai ser o primeiro look dela. E ontem, eu comprei um todo roxinho. Todo roxinho, gente. Todo lilás. Eu gosto de lilás, eu não gosto de lilás. Mas só tinha essa cor lilás. E também, eu comprei pensando no lacinho que ela tem, lilásinho. Que vai ficar perfeito. Aí, eu vou comprar uma meia que combine pra ela usar. Então, é isso aí. Eu vou comprar mais uns três, eu acho, pagãozinho. Só que agora, eu quero comprar, em vez de pagão, pagão mesmo. Eu quero comprar roupinha de frio, sendo que macacão, pra ela. Pra ela ficar bem bonitinha. É porque eu tô esperando, gente, ir pra rua, sabe? Pra ver. Porque eu pesquiso muito pela internet. Mas, primeiro, eu quero ver aqui em loja física. Você sabe, mas em conta, pra mim. Do que eu comprar por internet. Porque a gente paga freio. Então, eu vou ver direitinho. Mas, eu já tenho um tanto print aqui no meu celular de roupinhas. Que eu quero investir pra Laura. Muita roupinha. Mas, é isso, gente. Aí, eu vou mostrar pra vocês a roupinha. Vou fazer almoço. Vou ver se eu mostro um pouquinho do almoço. Pra vocês também. Que, imagina o que eu gravei. Foi, gente, esse tipo de coisa, assim, de... De almoço. Essas coisinhas assim. Então, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? O almoço vai ser hoje carne moída com batata. Feijãozinho. Arroz. Abobrinha. Vou fazer uma abobrinha também, pra gente. Eu acho que é isso, gente. E tem um manga verde, gente. Eu amo suco de manga verde. Você não tem ideia como é gostoso. Aí, eu vou fazer também. Eu acho que é isso. Acho que eu falei tudo. Ah, já deixa o seu like, gente. Isso é meu braço, gente. Tá muito dolorido. Deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal. Seguem embora, acompanham mais um vídeo. Gente, a roupinha é essa aqui. Eu comprei pra ela. Já deixei até o laço aqui. Porque é muito lindinho. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Eu comprei ontem esse lookzinho pra ela. Aí, aqui, ó. Tem a calça. A calça, ó. O casaquinho. Eu usei muito esses kitzinhos no Javi, gente. Eu gostei de usar. E agora, na Laura, vai ser bem essencial. Porque como ela vai nascer no inverno. Então, vai ser bom, né? Pra ela. Ó, aí eu comprei. Esse conjuntinho. Aí, aqui dentro tem uma blusinha. Que a gente põe por dentro, ó. Ela amarra assim também, atrás. E o casaquinho. Olha ela aqui, ó. O casaquinho. E aqui tem Eu Sou. Da titia. É. A calça. Deixa eu colocar mais pra cima. Aí tem a calça. A calça é bem grande, gente. Da lá, pra ela usar tanto essa calça. O pezinho dela que vira. Também. Só que eu não gosto, não, gente. Pra mim, fica desconfortável. Então, eu prefiro comprar uma meinha bem bonitinha. Pra combinar com esse lookinho. Aqui tem a luvinha. E o laço. Que eu falei pra vocês. Pra ela usar. Fica bem charmosa. Olha que coisa linda, mamãe. Aí, ela tem tanto esse laço. Que é da mesma cor. Tanto tem um... Um branquinho. Também. Que também fica bonito. Pra eu pôr o branquinho. E uma meinha branquinha. Porque aí vai combinar o branquinho. Com essa barra da gola. Do casaquinho. Com a meinha branquinha, né. Aí, eu vou vendo quando eu for montar a malinha dela. Que for arrumar os lookinhos dela. Aí, eu vejo isso na hora. Mas foi esse. Música O que é isso? 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 Obrigado.